Caranguejo 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 é um bicho que só anda de um lado, mas na roda ele dança com seu passo bem marcado Roda, roda, roda pepepe Roda, roda, roda caranguejo e peixe é Roda, roda, roda scaranguejo é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe Caranguejo só é peixe na incêndio da maré Roda, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe Caranguejo só é peixe na incêndio da maré Roda, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo é um bicho que só anda de lado Mas na roda ele dança com seu passo bem marcado Caranguejo não é peixe que só anda de lado Mas na roda ele dança com seu passo bem marcado Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe Caranguejo só é peixe da incêndio da malé Roda, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Roda, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo é